Tô te observando nova, tô te vendo rebolar Tchereca que vai no chão, rabar pra lá e pra cá Tchereca que vai no chão, rabar pra lá e pra cá Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Vou te fazer uma pergunta antes de entrar no pessoal E aí, e aí, chega aqui, encosta aqui, deixa eu te perguntar Eu só, só vou te pedir pra tacar pau Eu só, só vou te pedir pra tacar pau Eu só, só vou te pedir pra tacar pau Eu só, só vou te pedir pra tacar pau